Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 2. E hoje vamos resolver um exercício onde envolve inequações exponenciais e logarítmicas. Então, vamos lá! Resolva as seguintes inequações. Na letra A, nós temos uma inequação exponencial. 2 elevado a x mais 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x mais 2 maior que 3 elevado a x mais 1 menos 3 elevado a x. O primeiro passo aqui é reescrever essa inequação. Então, reescrevendo o lado esquerdo, temos 2 elevado a x. Eu vou manter. Aqui é 2 elevado a x mais 1. Eu vou reescrever como 2 elevado a x vezes 2, usando as propriedades de potência, mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Observe que tem uma soma no expoente. Eu posso reescrever como uma multiplicação de potência, onde a base é a mesma. Do lado direito, também vamos fazer o mesmo procedimento. 3 elevado a x vezes 3, e aqui menos 3 elevado a x. Agora, vamos colocar o 2 elevado a x em evidência no lado esquerdo. Observe que todos os termos têm 2 elevado a x. Então, colocando o 2 elevado a x na evidência, nós temos 1. Aqui nós temos o 2. E aqui nós temos o 2 elevado a 2, que é 4. Isso é maior que... Vamos colocar o 3 elevado a x. Então, a gente vai ter 3 menos 1. Beleza. Reescrevendo isso, aqui é o 2 elevado a x. Aqui vai dar 7, maior que 3 elevado a x, vezes 2. Vou passar o 3 elevado a x dividindo. Observe que ele sempre será positivo, né? Independente do valor de x que tivermos, esse cara aqui sempre será maior que zero. Então, nós temos 2 elevado a x dividido por 3 elevado a x, maior que... Vou passar o 7 e dividindo. Então, vamos ter 2 sobre 7. Lembrando, pessoal, que a ideia é sempre deixar um número elevado a x, maior ou menor, depende do exercício, do que um outro número, né? Então, aqui nós vamos ter 2 sobre 3 elevado a x, maior que 2 sobre 7. Agora, nós vamos aplicar o logaritmo em ambos os lados da desigualdade. E lembrando, nós vamos olhar para a base da potência. Aqui é 2 terços. Então, vamos colocar log de 2 terços elevado a x na base 2 terços. Aí, vamos ter que tomar cuidado com a desigualdade aqui agora, tá? Aplicando aqui do outro lado também. Log de 2 sobre 7 na base 2 terços. Como a base é menor que 1, maior que zero, então, nós vamos inverter o nosso sinal aqui, né? Vai ficar da seguinte forma, ok? Agora, observe que o lado esquerdo, isso daqui é a mesma coisa que x, né? Se você passa o x para frente, log de 2 terços na base 2 terços é 1. Então, você tem que x é menor que log de 2 sobre 7 na base 2 terços. É um exercício resolvido, tá? Aí, a solução aí, se vocês quiserem colocar bonitinho, né? x pertence aos reais, tal que o x é menor que log de 2 sétimo na base 2 terços. Beleza? Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos aqui um log de x ao quadrado menos 2x menos 6 na base 5, maior ou igual a log de 2 na base 5. Então, nós temos log de x ao quadrado menos 2x menos 6 na base 5, maior ou igual a log de 2 na base 5. Isso mesmo. Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é reescrever essa desigualdade, né? Observe que nós temos um log de um carinha na base 5, maior ou igual ao log de um outro carinha na base 5. Então, a base é maior que 1. Então, nós vamos fazer o seguinte. O logaritmando x ao quadrado menos 2x menos 6 é maior ou igual do que 2. Não precisa colocar aqui que o 2 é maior que zero, né? Porque o 2 já sabemos que é maior que zero. Então, não tem necessidade de colocar aqui. Então, resolvendo essa inequação no segundo grau, nós vamos ter aqui. Primeiramente, vamos reescrever isso, né? x ao quadrado menos 2x. O 2 passa para lá. Então, nós vamos ter menos 8 maior ou igual a zero, né? Resolver a equação x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero, nós encontramos essas raízes. Vamos lá. Aqui fica 4, né? Resolvendo o delta primeiro. Menos 4 vezes A vezes o C. Aqui dá 36. Então, x é igual a menos B, que vai ficar 2, mais ou menos 6, sobre 2 vezes A, que é 2. Então, o x1, nós vamos encontrar 8 por 2, 4. x2, vamos encontrar menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, beleza. Deixa eu só colocar uma reta aqui para a gente. Nós temos aqui, né? Associando a uma função, nós temos uma parábola com concavidade voltada para cima, onde as raízes são menos 2 e 4. Observe que vamos colocar a bolinha fechada, né? Tem uma igualdade aqui. Então, se eu quero os valores maiores que zero, eu quero esses carinhas aqui, né? Então, beleza. Aí, agora, nós temos o quê? Que o x é menor ou igual a menos 2, ou que o x é maior ou igual a 4. Para cada x menor ou igual a menos 2, ou um x maior ou igual a 4, substituindo no seu logaritman, esse lado esquerdo vai ser maior ou igual ao log de 2 na base 5. Vamos para a letra C. Letra C, nós temos log de x menos 3 na base 2, mais log de x menos 2 na base 2, menor ou igual a 1. Então, temos lá log de x menos 3 na base 2, mais log de x menos 2 na base 2, menor ou igual a 1. Aqui, nós vamos reescrever esse lado esquerdo da nossa inequação logarítmica, né? Observe que tem uma soma de logaritmo com a mesma base. Então, isso aqui é log de x menos 3 vezes x menos 2 na base 2. Isso tem que ser menor ou igual a que é 1. E observe que o logaritmo do lado esquerdo é na base 2. Então, podemos reescrever esse 1 como log de 2 na base 2 elevado a 1. Lembrando que isso aqui é igual a 1, né? O próximo passo é o quê? Nós temos aqui uma desigualdade de logaritmo na mesma base, né? E a base é 2, é maior que 1. Então, a gente vai manter esse sinal da desigualdade. Vamos ter o quê, então? Que essa parte, esse logaritmano, vai ser menor ou igual a 2, né? 2 elevado a 1 é 2. E, por sua vez, isso aqui tem que ser o quê? Maior que zero. Então, nós temos, olha, que esse carinha x², que vai dar menos 5x, né? Mais 6, tem que ser menor ou igual a 2 elevado a 1, que é 2. Beleza! Então, podemos ter que o x² menos 5x mais 6, tem que ser maior que zero. E a segunda, né? O x² menos 5x mais, o 2 passa para o outro lado, né? Ficaria aqui mais 4, tem que ser menor ou igual a zero, tá? Então, aqui, olha, nós vamos encontrar, né? Associando-se com uma equação de segundo grau, nós vamos encontrar duas raízes. Acho que eu já tinha feito isso. Na verdade, já tinha feito. Aqui, vamos encontrar as raízes 3 e 2. Associando-se lado esquerdo a uma função quadrática, né? Nós temos aqui uma parábola com cavidade voltada para cima. Aqui, a imagem seria os positivos, os valores de y positivo e aqui os negativos. E a gente quer os positivos, os maiores que zero. Então, a gente quer isso daqui. Já para essa segunda, nós temos o quê? Essa segunda aqui, nós temos, eu também já fiz isso. As raízes são 1 e 4. É que é fácil de encontrar, né? Só para a gente ganhar tempo. Então, as raízes são 1 e 4. Bolinha fechada aqui, né? 1 e 4. Aí, associando-se lado esquerdo a uma função, nós temos uma parábola também com cavidade voltada para cima. Aqui seria os valores de y positivo, aqui também e aqui os negativos. Como a gente quer os menores que zero, a gente quer só esses carinhas que estão aqui dentro, né? Aí, pessoal, para fazer a interseção aqui, tem mais um passo que ainda eu não coloquei, né? Deixa eu colocar a nossa reta aqui, que é o quê? Observe que no nosso exercício, o x menos 3 tem que ser maior que zero e o x menos 2 também tem que ser maior que zero. O logaritmando tem que ser maior que zero. Como o x menos 3 tem que ser maior que zero e o x menos 2 tem que ser maior que zero também, aqui implica que o x é maior que 3 e aqui implica que o x tem que ser maior que 2. Se vocês quisessem colocar essas duas aqui, poderia, né? Mas a interseção desses dois carinhas, isso aqui implica, né? Que o x tem que ser maior que 3 para atender os dois, beleza? Então, vamos lá no 3, bolinha aberta, 3, o x tem que ser maior que ele. Agora, vamos fazer a interseção desses casos. Por quê? Porque tem que acontecer ao mesmo tempo nos 3, né? No primeiro, no segundo e no terceiro. Então, quando a gente faz a interseção, é interessante fazer isso aqui, ó. Opa! Vamos fazer um risquinho aqui para cada valor que encontramos. Aqui temos o 2, aqui o 1, bolinha fechada. Aqui nós vamos ter o 3. Era para ter ficado bem aqui em cima, né? Bolinha aberta. E aqui o 4. Bolinha fechada. Então, a interseção, onde que acontece nos 3 ao mesmo tempo? Só entre 3 e 4, né? O 3 aqui, bolinha aberta. E o 4, bolinha fechada. Então, para qualquer valor de x que você escolher maior que 3 e menor ou igual a 4, vai satisfazer essa desigualdade. Ou seja, a soma desses dois logaritmos será menor ou igual a 1, tá? Então, solução aqui. O x pertence aos reais, tal que o x é maior que 3 e menor ou igual a 4. Então, letra C, resolvido. Pessoal, é isso. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí